Fala pessoal, como é que tá? Professor Pedro Zé com vocês. Hoje a dica é em relação à crase. O que é crase? Crase é a fusão de uma preposição mais um artigo. Mas é muito importante que você saiba que quem pede o artigo é sempre um substantivo feminino. Então, a possibilidade para a existência da crase é o substantivo feminino. Observa só. Refiro-me a todos. Não há possibilidades para crase. Todos é um pronome indefinido, ainda por cima é masculino e é singular e plural. Então, a gente vê às vezes, bom dia a todos, com crase. Não há crase. Refiro-me a uma tese. Uma é um artigo indefinido. Não há crase. Refiro-me a esta questão. Esta é um pronome demonstrativo. Também não há crase. Refiro-me a vossa senhoria. Também não há. Vossa é pronome de tratamento. Vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade. Nada. Refiro-me à ideia de João. Aqui é diferente. Ideia é um substantivo feminino. O pessoal pede o quê? O artigo A. E quem se refere, se refere A. A mais A, crase A. Ou aquela coisa tradicional. Troca por um substantivo masculino e percebe se aparece A. Então, refiro-me ao projeto de João. Portanto, crase. Beijo.